Olá, amigos! Não tem coisa mais bela do que acordar e abrir a janela e ver essa linda visão, pássaros cantando alegremente. Os pássaros estão felizes, a vida que a neve começa a derreter. Hoje está 4 graus, o dia está meio nublado, mas os pássaros estão felizes da vida, procurando comida. A neve está derretendo, os bichos sobram, e eles estão procurando comidinha. São muitos esses pássaros. Quando a neve derrete, os bichinhos sobem, então eles acham que... Agora é a hora que eles acham comida, a neve está derretendo, aí eles acham comidinhas. Olha só que gracinha. Você pega mais perto, aí. Eles são muito fofinhos. E o que faz é um barulhão, uma cantoria. São muitos deles, são todos rajadinhos. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas eles são uma fofura. Eu vou descer a escada bem devagarzinho para ver se eu consigo. Sem assustá-los. Mas é difícil, eles se assustam facilmente. Olha lá que bonitinho, gente. Olha só. Uma fofura. Ainda está bem gelado aqui, mas... Olha só a alegria deles achando comidinha. Eles saem para comida, porque o snow começa a esmeralhar. E aí, eles podem encontrar comida. Eles são tão bonitas. Eu não sei os nomes deles. Mas eles são muito, muito bonitas. Olha só. Oh, meu Deus. Tem tantos. Eu amo a natureza. Amo a natureza, gente. Não tem coisa melhor do que a natureza. Esse é o máximo que meu celular pega, então. É isso aí, gente. Um ótimo dia para vocês. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E aí, gente.